VASCO TORCEDORES 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 Então vamos lá para o salve Então é isso aí Olha só, vamos ao salve aqui O Luan Silvério O Joab da Gama Que sempre está presente no canal Vocês pensam que não? Mas eu olho todos, todos que comentam Eu olho no canal Tá? A Sol Loira Está meio desaparecida Estou sentindo sua falta a Sol Loira É... Olha só Canal Coveiro também está aí comentando direto Canal do João AXR Ve equalizando Brune Rendes Salve aí Brune É... Agora o salve também Agora está aqui o Felipe Silva pedindo um salve Por João Mutuca Que porra é essa? João Mutuca? Porra está aí de sacanagem Estou querendo fazer um vídeo aqui sério Mas porra Depois dessa daí Dá vontade de rir Então está aí o salve aí O... 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 Felipe Silva Está aí o salve aí Para o João Mutuca Valeu? Então vamos continuar aqui no salve Então... Serginho Decá Salve aí mano Daniel Silva Guimarães Igor Nunes Restrito 3F Pedro Crash Vitor Hugo Cauê G4M3R Porra meu braço está ficando cansado já de segurar a porra do celular Cacete mano Tem que comprar um tripé para fazer essa porra Entendeu? É... E agora o último Rafinha Oliveira Então pessoal Está aí o salve A pedido A minha mão toda hora entrando na porra da frente da câmera Então É nós ó Vascão sempre Esse aí é o canal Vasco Torcedores Se aprovar Porra minha mão aparecendo de novo Se aprova Porra Se aprovar Se vocês aprovar aí Vou dar uma melhorada aqui nessa parada aqui Se vocês aprovarem Eu vou trazer então as atualizações Em vídeo Nem nada de voz de Google não Eu mesmo vou chegar aqui e vou estar Trazendo as informações Para manter vocês informados Lembrando também Que tem nossa página no Facebook Tá? Vasco Torcedores Vai deixar Eu vou deixar na descrição Queria pedir uma ajuda também Ao amigo Muitos conhecem Ele está chegando aí também Mas é Somo Cria aqui Barreira do Vasco Né? Moramos aqui Em São Januário Entendeu? Um dia desse eu tive até em São Januário Até fazer um teste de vídeo Hoje vocês encontram no canal Vasco Torcedores 2 Teste de vídeo lá em São Januário Para poder gravar a torcida Para trazer para vocês Então vou pedir uma ajuda para vocês aí É... Para se inscrever também no canal Vasco Acima de Tudo Que é o Carlinho Eu vou vir trazendo A notícia Tá? Agora se vocês quiserem uma... Uma... Informação Um comentário mais aprofundado Sobre o que está acontecendo Sobre o Eurico Miranda Sobre o Carlos Leite Sobre essa... Essa bandaleira toda no Vasco Então cara Acesse o canal desse... Desse amigo aí Do Carlinho Vai eu deixar aí Fixado no topo O canal dele Tá? Vasco Acima de Tudo Entendeu? Inclusive ele botou um vídeo ainda agora Tá? E... Esse foi o vídeo aí O primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não sou muito de gravar vídeo Né? Espero que vocês... Tenham gostado Do vídeo Entendeu? Desculpe quem não mandei o salve Então começa a pedir Deixar o salve aí Que eu sempre vou fazer uns vídeos desse aí Entendeu? Para mandar um salve para a rapaziada E lembrando que sem vocês O canal não é nada Então Tenho que agradecer a vocês Aos 25 mil Quase 26 mil inscritos Tá bom? Meu nome é Bruno Machado Eu que sou o criador do canal Vasco Torcedores Tá bom? Um abraço a todos Saudações a vascaína E vamos para cima, Vascão Amanhã tem que ganhar Vasco e Bahia Bora Se eu puder eu vou estar lá em São Januário Vem para o Caldeirão também Um abraço Valeu família Até a próxima Inscreva-se no canal Vasco Torcedores E ative o sininho de notificações Para receber notícias do Vasco em vídeo E não se esqueça de deixar seu like Muito obrigado O que é isso? O que é isso? A gente se esqueça de deixar seu like E não se esqueça de deixar seu like E não se esqueça de deixar seu like